E aí pessoal tranquilo, estamos aí com o Artander, com o meu amigo Clebão, o Igor ele não tá aqui, mas não tá jogando, estamos com um amigo novo aí, Rafael, mas estamos junto aí, ele não joga o Artander, mas ele joga um outro jogo com a gente aí, e vamos nessa, e aí Clebão, tá aí presente? Clebão, olha lá, caralho, cara, tá brincando, cara, tá brincando, cara, 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 eu te machucar, cara, deixa assustado, então toma aí galera, quando eu entrar no jogo, eu volto, voltando aqui, então vamos lá, o que? É, charo, charo gameplay, charo gameplay, então tomos aí, vamos lá, cara, vou ir com o Spotify, velho, vou mais morrer, velho, eu vou com o Hanricana, Hanricana, né, o Hanricana, eu vou jogar no Realista, não, não, no, no, tamo no Arcade, tá ligado? Ah, não vai certo não, velho, senão vai destruir o meu leme e fudeu pra curva, tá ligado? Vamos fazer uma, vamos fazer uma partida, uma partida humilde, uma partida, que a gente vira lenda. É, né, até, até sair de manutenção, né? Pra virar lenda, tem que matar quatro no Realista. Ah, iiih! Broca, é broca! Eu vou matar nove, só por causa disso. Nem eu que matar quatro ainda, só três. Eu consegui só matar dois, viado. Tem que ser do outro time, mano, tem que ser do outro time. Que? Pode ser meus amigos não? Boa, você, boa. Clebão, broca! Hum, se liga, eu chegando aqui, ó. Hum, como é que ele vem, como é que ele vem, eu dou nada. Não é que eu chego por trás, ó, 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 um danada. Danada, ele é uma bala. E, que, 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 que? A ovelha se afastou, mano, é do Banda. E pensa, mano, é lá, quem tá seguindo ela. Ai, caralho, 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 que isso? Sou piorro. Passou, viado? Ele, aquele, aquele, aquele. Aqui, ele, aquele, 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 aquele. Caralho, ah, meu Deus, tem dois. Vou dar save. Caralho. Eita, 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 eita. Vem com o Jô. Traga ele, garanto, pega ele. Ah, eu tô conseguindo, porra, as pais falem. Me vira, viado. Ei. Não tô conseguindo virar, viado. Hum, vou matar. Olha só como é que ele vira, mano. Uou, um caralho, tô me arrebentando. Eita, tão me destruindo, mano. Tão me destruindo. Alô. Cadê ele, viado? Pô, o maluco não morre. Me deram tiros aí que me deram tiros, não, vi. P-51, olha lá, olha lá. Caralho, caralho, tô me seguindo. Meio dei, meio dei. Caralho, viado. Ah! Me deram... Ah, meu Deus. Ei, foi embora. Tome essa... Tome essa... Ah, ele tá bom. Destrui o meu leme. Vou cair, viado. Vou cair, viado. Olha como chego, poderoso. Tá consumado. Tô consumado. Já era, caralho. Não faz mais uma coisa, não. Vou abandonar o avião, vou abandonar o avião. Puta merda. Caraca, mané. Eita, vem comigo, Baiana. Tomei, mané. Porra, perdi um avião. Tô bolado, tô bolado. Tô tristão, peraí. Nossa, como é que... Explodiu, seu bosta. Isso aí, Clebão. Isso aí, Clebão. Hum, já foi três. Esse aqui eu tô te seguindo, danado. Vambora. Menor. Te magoar. Hum, vingaram ele, gente. Vingaram. Hum, como é que ele desce? Hum, vai pegar meu amigo. Agora eu vou disparar. Agora eu vou disparar. Ah, não vai. Não vai, não vai, não vai. Vou te pegar, mané. É o danado. Eu já pensou que eu dou vários aviões, que é bom no inglês. Ih, mané. Tô com o Spitfire, tô com o Harry Kane, eu só tô com o avião bom, mano. Eu vou pegar, vou pegar, eu vou pegar, hein. Hum, vem pra mim, danada. Chega, isso é mim, Baiana. Olha só como é que ele vem, essa danada. Que porra é essa? Botei um tramposo, mané. Meu Deus do céu. Você é maluco, é maluco? Porra, leg, leg. Errei. Eu vou citar um cocô, mano. Vou cuidar pro teu avião não entrar em parafuso, hein. Está ligado, né, lego. Isso, isso é, bro. Menor arrebentado, um é que perto de mim. Não sei se é inimigo ou se é amigo. Ou se é fuga amigo, tá ligado? Eita! O maluco me arrebentou. Puta, ela conseguiu, mano. Ih, vai dar merda. Que merda, mano. Caralho! Caralho, apertei o botão errado. Caralho, arrasa, danado. Socorro, socorro. Tem que prender. Socorro! Caralho! Ai, 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 vai dar bomba. Tô chegando, tô chegando. Ah, não, tô morrendo. Oh, shit. Menor, tem até destruído ele. Oh, shit, oh, shit. Ele vai cair, vai cair. Matei ele, mané. Matei ele no final. Caralho, ele tava na tua cola, mané. Arrebentei ele, mané. Arrebentei ele. Caiu, tá ligado? Caralho. Porra, avião pesada é pedir meu spotify logo no começo. A minha asa. Bagulho pra me apreender. Nunca botar avião mais forte no começo. Começo é entrosação, tá ligado? Claro, pra tu lembrar, pô. Olha lá, você me matou. Menor. Brocarem. De danado. Não, 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 pessoal. Ih, Dimae, mané. Dimae, mané. É, camuflagem da força aérea, hein. Calma aí, ah. Cai. Aérea, colou o meu. Vai dar merda. Tô sentindo. Cadê você, ué. Cadê você, ué. Tô chegando. Brocarem, brocarem. Esse maluco aí me matou. Esse maluco aí na tua frente me matou. Vou pegar. Te matou, Eren? Vou te vingar, mané. Vinga minha morte. Tô chegando pra pegar ele também, que eu tô com raiva. Tô com ódio no coração. Ih, maluco chegando aí. A6M16. Ih, maluco já que arrebentou, mané. Como é que pode isso, cara? O nego nem me viu. Me dei. Puta caralho. Puta que pariu. Crebão tá de verdade. Tranquilão, tranquilão. Deixei ele na merda, mané. Deixei ele na merda. Pode ficar tranquilo que a sua morte foi vingada. Isso, maluco. Ih, Hulk. Hulk esmaga. Eita, caralho. Tô caindo. O combustível tá acabando, mané. Preciso fugir. Chegando, chegando. Preciso fugir. Tem que dar fuga. Eita, caralho. Eita, arrebentou, cara, maluco. Quem é o próximo? Quem é o próximo da lista? Não, não tem um dia que eles brotaram, ó. Olha lá o próximo da lista. Danados, aqui danados. Olha lá o próximo da lista, ó. Hum, arrebentaram. Não passa assim perto de mim, não, velho. Te arrebente, velho. Caralho, maluco. Você bateu em mim. Que isso, cara? Tomei fogo amigo. De quem, cara? Porra, foi tudo ouvido, mano. E que houve? Te acertaram, mano? Te acertaram, velho. Vou falar contigo. Olha só, mulher. Eu não, velho. Eu tava acertando o maluco, hein? Se eu morrer, eu ainda estou, eu te morrer. Eita, como é que eu voo, mané? Se liga no meu voo. Alemão, Clebão, alemão. Pega ele, caralho. Passou por mim, cara. Hum, cadê, cara? Não tava pra gente... Ai, fui abatido. O cara me arrasou direito. Viu? Muito bem me arregaçaram, olha lá. Caralho, Clebão. Caralho, Clebão. Fui estupidamente magoado. Vem que, vem que, cano. No colo dos avanados, tô em segundo, mano. Tô em segundo, hein. É o poder da... Viado, só matei um, mané. Que isso, cara? Ih, ué. Porra, Clebão. Cadê tu, mané? Tá ruim pro teu lado. Ó, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Brotei. Que nem árvore, tá ligado? Viado, tu matou quatro. Só matei. Clebão. Cobertura. Ele cobre. Cadê tu? Calma, tem que chegar em você primeiro, né? Tá de sacanagem. Tá aqui, ó. Donri, Donri. Tá de fle... Arro, arro. Arrebentei ele, mané. Ó, tem maluco ali, ó. P-47. P-47 ali, se aproximando. Ó, como é que ele vem na surdina da noite. Ih, arrebentou maluco, mané. Cai. Cai. Mãe. Quase. Quase eliminei ele. Deixou fumar. Eita, eita, eita. É bom, ó. Dele, viu? Vai começar a me seguir. Vamos começar. Ó, ó. Pega esse maluco aí, ué. Tentar virar o mais rápido que eu conseguir. Eita, cara. Já tá aqui em cima. Já tá aqui em cima. Uh. Ah, caralho. Ih, você tem que pegar fogo, danado. Acertamos ele. Pega ele, pega ele. Ó, que negócio tá pegando fogo. Olha lá, que menino. Ah, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Acabou o meu aviãozinho. Caralho. Ih, caralho. Pateu ele. Menor, eu te juro. Eu apertei o botão aqui que ele ficou focando no inimigo, mané. Sozinho. Pateu ele. Ih, caralho. Alho. Que porra é essa? Não, não. Alho. Que que aconteceu, mané? Não, ficou de novo. Aí, ó. Parece que eu tô dentro do avião. Tá girando a tela sozinho, mané. Mentira. Mentira? Tô tonto. Aí, tu vai ver isso, mané. Tu vai ver, mané. Que que tá acontecendo. Isso, é a atualização, mané. A atualização de 200 pontos no inimigo B. Ah, e o que que tá acontecendo, mané? Te juro. Verídico, verídico. Qual o botão que tá apertando, então? Não sei, mané. Foi sem querer. Acho que foi... Não sei se foi o... Ó, ó. Tô vendo o caudo aí. Vejo o caudo surgindo. Caralho. Isso aconteceu, mané. Caralho. Tô aqui no hangar, já, mané. Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma batalha épica de War Thunder. Porra. Voltamos aí. Não matei muito, mas o Clebão... O Clebão melhou, tá ligado? Mas estamos aí. E até a próxima. Valeu, pessoal. Fui. Tchau.